Brasil vs Japão Brasil vs Japão O que é? O que é? O que é? Agora eu vou para o meu cabelo. Vai para dentro. Vai para dentro. Vai para dentro. Tem que deixar o cabelo lá. Milu não vai dar até dentro, Milu. Vai. 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 Eu sou guerreiro de novo. Lutando isso mesmo. No Brasil. Meu próximo adversário é mais forte. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar essa luta. Eu vou morrer agora. Eu vou conseguir ganhar essa luta. Fique! 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 um ah E aí Obrigado.